E aí galera, Leandro Lima na área e nós vamos falar agora do Movimento Brasil Livre, que está organizando uma manifestação para o próximo final de semana, dia 12 de setembro. Ou seja, no próximo domingo, né? Hoje é 11 de setembro, amanhã é 12, então o MBL vai às ruas amanhã. E o MBL é considerado um movimento aí pelos seus deputados, pelos seus políticos que fazem parte deste movimento, que começou lá em 2013, ainda no impeachment da Dilma, nos 20 centavos dos ônibus, o movimento mais econômico do Brasil. Será que é tão econômico assim? Ou é o movimento Bolso Livre? Porque a manifestação vai custar o governo do estado de São Paulo 885 mil reais. É sobre isso que nós vamos comentar. Se você é novo por aqui, desce ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica em gostei, junte-se a nós, vem pra tropa. Se você habitualmente já assiste os nossos vídeos, meu amigo, desce o dedo no compartilhar aí, manda pra todo mundo, pro grupo da sogra, do papagaio, do periquito, pra todo mundo, beleza? Chega de papo, vamos ao que interessa. Olha só, o reforço no policiamento para ato contra Bolsonaro em São Paulo custará 885 mil reais. O reforço no policiamento para o protesto deste domingo, dia 12, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, terá o custo de 885 mil reais para o governo estadual. Ou seja, para aquele governador lá, o calcinha apertada, João Dória. O ato será em defesa do impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Além do efetivo regular, haverá efetivos extra de 2 mil policiais. Haverá também apoio de 700 viaturas e 6 veículos blindados, além de helicóptero e drones. Rapaz tão poderoso os meninos aí do MBL, Movimento Bolso Livre. Como ocorreu em manifestações anteriores contra e a favor Bolsonaro, haverá revista de manifestante durante diversos pontos da cidade. Os atos têm sido promovidos por o MBL, o Movimento Brasil Livre. O VPR vem para a Rua e Livres, composto por políticos de direitas, títulos não bolsonaristas. Inclusive, esses mesmos políticos convidaram o PSOL e o PT, que acharam meio estranho e se negaram a participar. Mas se não, o PT e o PSOL estavam metidos aí nesse movimento. No entanto, diversos partidos e movimentos de oposição têm entendido que o momento é de unir forças contra as ameaças do presidente e a democracia e devem participar. Inclusive, a famosa terceira via aí, né? João Dória, Companhia Limitada vai estar participando deste movimento aí do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Titulado por mim agora, Movimento Bolso Livre. É, os meninos aí que a gente achou que ia dar fruto pra caramba, estão dando frutos em outros sentidos. Inclusive, você está vendo na fotinha aqui, ao lado, eles tirando foto com o governador João Dória, o governador da calça apertada. É, gente, a gente se decepciona com alguns políticos que vão para o Brasília. Chegam lá com um discurso, depois que estão lá, aí eles metem o pé na jaca e vão fazer outras coisas que interessam a eles. É, meus amigos, esse movimento que eu fiz aqui, inclusive, pode me custar um processo. Porque o que político gosta é tentar calar a boca de quem fala a verdade, usando o judiciário. E depois, ainda culpa o STF, culpa os juízes, culpa o judiciário, quando extrapola, né? Mas eles gostam de usar o pessoal da toga. Gostam de usar os capa preta. Inclusive, essa garotada aí. Processo pra todo lado. E vão as ruas pedir o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu já disse aqui anteriormente, não tem clima para impeachment. Não tem. Gente, esquece isso. Não tem clima para impeachment. Esse movimento que vai estar indo para a rua, está indo para fazer política. Tentando manter a popularidade e se reeleger para deputados estaduais, deputados federais e outras coisitas mais em 2022. Tem nada a ver com o bem do país. Tome cuidado. Porque às vezes você está comprando gato por lebre. Como nós já compramos aí no passado. Elegemos um palhaço, achando que o palhaço ia fazer palhaçadas para o bem. Acabou sendo mais um que foi para Brasília. Nós elegemos o ator de filme pornô. Deu no que deu. Elegemos lá a jornalista, ex-jornalista da Veja, que falava bonito. Deu no que deu. Então, tomem muito cuidado. Eu vou ficando por aqui para não ficar extenso o vídeo e para não correr o risco de levar um processo. Valeu, meus queridos Tcherax. Tchau, tchau. Fui. Corte rápido. Faca. Estranmão, China. Estranmão, China. Estranmão, China. Estranmão, China. Estranmão, China. A CIDADE NO BRASIL